Uma casa aqui, outra casa ali Graças a Deus, eu estou morando no meio dos crentes Graças a Deus, eu agora estou contente Vejo o anjo do Senhor, caminhando na minha frente Graças a Deus, eu agora estou contente Vejo o anjo do Senhor, caminhando na minha frente Mas por que maldade, se a felicidade está bem comigo? Ando com Jesus, porque Ele é meu melhor amigo Mas por que maldade, se a felicidade está bem comigo? Ando com Jesus, porque Ele é meu melhor amigo Graças a Deus, eu agora estou contente Vejo o anjo do Senhor, caminhando na minha frente Graças a Deus, eu agora estou contente Vejo o anjo do Senhor, caminhando na minha frente Uma casa aqui, outra casa ali Outra casa na frente